Então, a recomendação é desligar as notificações do aparelho, porque as pessoas, elas mandam mensagens para nós, não é no momento que nós queremos. Elas mandam mensagem para nós no momento que elas querem mandar, mas não no momento que nós podemos receber. Então, desligar notificações em aplicativos mais diversos, aplicativos de mensagens, redes sociais, jogos, esses softwares onde a pessoa assiste séries e filmes também desligar, porque dá que chega alguma notificação. Então, desligar tudo. Ou, pode ser proposto a pessoa, se ela não utiliza o aplicativo, até desinstalar o aplicativo que ela não utiliza, porque assim é mais imediato. Ou desligar a internet também é uma outra possibilidade. Por falar nisso, se você não estiver utilizando a internet, desliga a internet e deixe o celular em modo avião. Mas, Vitor, mas a pessoa vai dizer, né? Mas, Vitor, e as mensagens que eu tenho que mandar para pessoa, para fulano, para ciclano, aí entra uma sugestão. Aí entra uma sugestão. E a sugestão é, tenha blocos, né? Tenha momentos para poder responder mensagens.